Ah, o cara pegou chaco, acabou o conteúdo Mentira, vou testar Caim, ah, baniram Caim Não sei o que eu testo, acho que vou testar a lecinha de Thunderlord, véi Jogar exatamente com a mesma rola e foda-se Você vai pegar top 1 mesmo do League of Legends, amigão? Fez um que vem, vou Mano, o cara pegou chaco pra fazer AP, velho Full letalidade, foda-se Nem sei se esse game vale a pena fazer full letalidade Hum, cara deu 10 Madrão escroto É Fazer ele full letalidade, foda-se 1400 de gol de cabo game Muito obrigado aí pelos 4 meses de subir, irmão Vou dar minha contribuição pelos vídeos ensinando a jogar na JG DLW indo menor que 3 Ai Boa Boa, amigão Tiltar não Valeu pelo list Graves Na moral Muito seu fã Mano, será que é da hora Esse item aqui pra fazer insect Salve, Nari Mas tudo no cara aí, pô Ah, não consegui esmaitar F É, é fake esse chaco aí Botas na mobilidade 700 de gold Vou fazer ele da rapidez mesmo Essa build aqui é boa, mas eu acho que eu tô trolando Eu preciso combar direito com ela Sumiu Que da hora, velho Curtiram? Eu curti, velho Papo reto Eu curti, velho Não sei vocês Tá mais dando que chaco com essa build ali Já armou Bem na torre Eita Já me vejo no Raelo matando o Ranger com essa build Eu acho que eu tenho a minha nova favorita build aqui, velho Eu acho que independente do herói Eu vou sempre fazer essa build aqui E foda-se E não é meme, velho Que tesão, velho Eu ia falar que meu pau tá duro, velho Mas eu tô com vontade de mijar Mas porra Meu pau tá duro, velho Buildzinha gostosinha, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Letalidade Fazer uma Yomu Quanto que é o Limear? E agora eu vou fazer o Limear Legal que eu já tô com 54 de letalidade Você prefere dar ou receber? Ah, tem que dar, né? Tem que dar gostoso O título desse vídeo aqui vai ser Testei a build do Chaco no Lee Olha no que deu Se bem que essa não é a build do Chaco, né, guys? Mano, o cara nem clica, velho Ele só mama Full letalidade tá, mano O bicho Eu vou fazer rancor de Serilda, velho Pelo CDR e a penetração Mano, esse cara, ele tá muito louco, velho O Chaco não me peita, velho Se ele ficar num range curto, ele morre, velho Muito legal, velho Pulando essa Season vai ser muito bom de jogar e de assistir, velho Que da hora, velho Mano, eu ia dar recalma, mas eu vou te matar, velho Só pelo X que é dele Ah, eu tenho outro item de letalidade pra fazer Fazer uma GA, foda-se Pra não morrer mais E ganhar a letalidade Do meu item mítico Cara, acho que se eu der o item R Eu dou em clá no Chaco, velho Vamos testar? Daqui a pouco chega o cara no chat Bip Tá jogando no Brose Tá ligado? Essa Season vai ser maneira, velho Quer dizer, tem que ver como a Riot vai... O que que ela vai fazer agora Voltar atrás eu acho difícil Talvez ela nerf hard os itens Eu não sei Mano, imagina o E do Lessing dando slow, velho Mano, eu dou 1.800, velho Que dia acaba pré-season? Só ano que vem, amigão Quero ver fazer isso no Challenge Ah, dá pra fazer, pô Ai, véi Mano, pior que eu tô dando rica nos caras e eles nem reclamam, velho Manda um nick aí, ô Paulinho Vou te arregaçar aqui Fiz um Paulinho Pinho Se eu ganhar, você dá esse Prime aí, hein, Paulinho Gil Gil Tchau, tchau.